Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês mais ou menos aí um tutorial como, né montar essa penteadeira aqui que é da Letícia que ela vinha de presente de aniversário da minha mãe fala oi Letícia fala oi marido então gente, ó não tá sendo muito fácil não, tem um papelzinho aí, mostra pra elas, amor tá vendo? Manual só que não vem nada detalhado, né? É, não vem qual que é o primeiro, tá? mas dá pra ter uma base mais ou menos o que mais vem aí dentro, amor? Mostra pras meninas daí vem o escorrediço da gaveta ó vem essa caixinha aqui que tá os bocal pra... pra colocar lâmpada? porque essa penteadeira é camarim, né? penteadeira é camarim vem os bocal, você vai instalar pra colocar as lâmpadas e, deixa eu ver isso aqui, ó tem as quais? daí vem, isso aqui tem os parafusos, preguinho todas as coisas pra montar então você não pode perder nenhum e agora eu tô separando, né? a parte das gavetas qual vai ser as gavetas pra montar as gavetas e vamos tentar montar porque é um quebra-cabeça que vai falando ali a gente nem sabe montar, né? então... então a gente vai aprender e ao mesmo tempo vai ensinar vocês aí a gente vai ajudar vocês aí, tá? quem sabe vocês aí também, né amiga? você tá precisando aí, né? de uma ajuda pra poder aprender como é que se monta essa penteadeira camarim que a Letícia ganhou de presente então bora lá então, né? bora aprender junto com nós aí porque eu tô tentando montar ela? porque a minha sogra comprou pra Letícia no mercado livre e... vem desmontado, né? a gente podia pagar o montador pra montar mas eu tô vendo aqui acho que não vai ser muito difícil não então a gente vai tentar isso aí, gente não, Letícia é pra quê, Vassoura? morreu o chão é o dinheiro pra tirar os negocinhos depois a gente vai estar falando pra vocês, meninas, tá? o valor porque assim minha mãe não comprou a vista, tá? minha mãe comprou ela parcelado então se for ver saiu bem mais barato comprar, né amor? no mercado livre do que aqui, né? saiu porque a gente tava vendo ontem, né? foi tira Vassoura aí, filha vai pra dizer aqui, ó então saiu bem mais em conta mesmo a gente viu uma ontem, meninas lá na cidade 12 vezes de R$199,90 e não era igual essa aqui não era mais inferiorzinho porque essa aqui verdade e essa aqui se eu não tô enganada minha mãe pagou acho que foi R$400 ou R$500 e pouco? R$400? é R$460,00, né? acho que foi que eu vou confirmar pra vocês, tá? o valor no finalzinho desse vídeo daí eu vou falar pra vocês direitinho bora lá, né? de tutorial aí montando essa penteadeira calma aí eu vou dar a caneta pra colocar as lâmpadas né? é mas vai colar o espelho bom, gente, ó a gente separou aqui, ó agora aqui, ó esse aqui é que a gente vai montar a gaveta então dá pra você separar aqui esse aqui, né? que é o espelho então esse aqui, ó a gente separou que vai esses daqui vai ser na lateral que é em volta da do espelho, né? vai ser tudo aqui, ó na lateral que os lados vem aqui em cima e aqui esse aqui vai uma parte aqui do lado esse aqui é a parte de baixo das gavetas ali, né? da penteadeira tem as pelhas esse aqui é a parte de cima que fica assim, né? e esse aqui é as laterais então nós vamos montar tá é, três que é a lateral bora lá então mas vamos montar se separar é só montar agora tá bora lá, gente bora montar bom, meninas olha essa penteadeira eu tava olhando lá no mercado livre ela tá saindo 499 reais e 70 centavos então essa penteadeira ela é assim eu vou mostrar a foto pra vocês aqui, tá? vai tá aparecendo aqui tá? aí vocês vão ver como que ela é e depois vocês vão ver ela já montadinha aí tá bom? a gente já se achou aqui, né? agora vamos lá pra começar a montar essa penteadeira aí a gente já se achou aqui olha aí, gente tá vendo isso daqui, ó esse negocinho aqui vai aqui, tá vendo? aqui vocês viram o marido colocando, ó essa pecinha vai aqui tá vendo, ó depois é só parafusar tá bom? não tem segredo nenhum tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom então estão na próxima tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E a outra parte. E coloca o resto, né? Agora é mais fácil. O mais demoradinho é um pouco as gavetas, porque é muito pequenininho, tem que pregar, parafusar, então demora um pouquinho. Mas agora aqui, já olhando no manual, então já vi que tem que ir, qual que é o lado certo. Então, e onde vai colocar? Então é só colocar elas aqui e finalizar. É meio demorado, mas para quem gosta de quebrar um pouco a cabeça, é legal. E aí 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 Gente, agora Como a gente já terminou os dois, né De colocar nas duas partes aqui Agora meu pai, ele tá colocando a parte de baixo Que é como se fosse um Como se fosse um É, não é pé Mas é um negócio que, pra não agaveta Pra não agaveta ficar embaixo E não ficar sujando, você entendeu? É alguma coisa assim É porque eu não sou boa a explicar Mas a gente tá colocando esses dois negócios aqui embaixo Aí a gente vai juntar essa parte junto com essa Aí quando tiver pronto Eu volto pra vocês Então gente, voltei Porque meu pai já terminou de prender esses dois negocinhos aqui Agora ele vai juntar as duas partes Colocar, é parafuso ou prego? Parafuso Parafusar ali os dois negocinho Aí quando ele parafusar tudo bonitinho Aí eu volto de novo Gente, ó Assim que ficou pronto, tá Vai aqui as quatro gavetas E agora a gente vai pra etapa final Entre aspas, né Porque falta muita pouca coisa A parte de cima E essa lateral aqui agora É, e o espelho, né Fazer os negócios do espelho O espelho é a parte de cima É, tá prontinho Agora vamos pra reta final Mas eu acho que primeiro a gente vai montar O espelho primeiro Colocar a madeira em volta ali Onde vai o espelho Então vamos lá, né Vamos lá Gente, é assim que vai ficar ela Meu pai ainda não prendeu, tá Mas ele vai prender depois Espera aí, gente Deixa eu dar um close pra vocês Ela vai ficar desse tamanho Eu achei um tamanho bom pra mim Porque eu não sou bem pequena Nem alta, né Então, tá bom E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí